O Brasil Galopi e Fingênia, o número 1 é um fio do Boltzmann e raridade por Paul Henry, criação Santa Verônica, rateio de R$ 13,50 para o Ifingênia. O Brasil número 2, Public Pursor, France Lady, por execução, criação Luiz Alberto Andrade Araújo, R$ 20,60 seu rateio. Gandalf de Grey, número 3, Public Pursor, décima arte, por Fast Gold, criação Codularia Jesca, R$ 17,30. American Storm, 4, Titular e Hardbook, Always View, por Gadir, criação Tango. 4, Faixão, Mitológico, Sulamane, Mateada, por Payam, criação Tango, rateio de R$ 8,20 para a Parelha, 4. Passando o número 5, Genial, First American, Las Palmeiras, por Nidal, criação Vale Verde, R$ 17,20. Lampião de Birigui, Meia Duz, é Banking Esquisita, por Music Prospector, criação Birigui, R$ 20,60 de rateio. Número 7, Midian Man, redator, Eva Mara, por Skit Champ, criação Louveira, R$ 5,90. Golden God, número 8, favorito, com pulo de 3,60, Public Pursor, Nice Eyes, por No Reis, criação Codularia Jesca. Gober, número 9, Yagli Visamax, por Kinético, criação Red Rafa, R$ 6,90. Songar, número 10, Ava Embley, e Lot That Hill, por Doppler Commander, criação TNT 9,40. Número 10, Victorious Hours, Norden Affleet, Noveli Cuisine, por Broadbush, criação TNT Barra Vale Verde. Além da conta, número 11, Norden Affleet, Querença, por Spendia Buck, criação Araras, R$ 19,20. Sand Buck, número 12, Hard Buck, Quanto Amore, por Shudans, criação Que Grande, R$ 18,50. Hiraia, número 13, Bonapartista e Paixão Eterna, por Kinético, criação Dom Otávio, 13 e 10. Una Moremi, o 14, Signal Tepe, namoradinha, por Vaio Academy, criação Araras, R$ 19,80. E o Red, número 15, Vitória e Demitieva, por Juan Irmã, criação José Antônio Flores, rateio de 19 e 10. Vamos ver, quase tudo pronto. Ifigênio por dentro, é do Eladio Mavicnier Benevides. Atenção, partida para o Grande Prêmio Osvaldo Aranha, prova de Grupo 2. Lampião de Ibirigui, Gober e Ifigênio e também o Gold Seal. Os quatro primeiros, depois a American Storm, Rirai e o Anamor e Mil. A seguir, aparece lá por dentro o Gandalf de Grey, cruzou o disco na primeira volta, cruzaram os dois milímetros sinais. E a ponta de Ifigênio trazendo vantagem para Gold Seal, correndo no segundo lugar. Victor Izauer e Lampião de Ibirigui, Rirai e Avonglova, depois a primeira parte da grande curva. A seguir vai o American Storm, Ifigênio manda na carreira, Lampião de Ibirigui, a 3, 4. Em cima do Gold Seal, terceiro, Victor Izauer, em quarto. Os quatro primeiros, segunda parte da curva da direita. E Ifigênio manda na carreira, 3 e 4, Lampião de Ibirigui, Gol de Seal, depois Victor Izauer. A seguir, Gandalf de Grey, depois corre Rirai e a seguir vai o American Storm, cruzaram a seta dos mil e quinhentos metros sinais. Na oitava colocação aparece, além da conta, depois corre por dentro, Gober. A seguir, Midian Man, genial, depois Golden God e Tzonga. A seguir aparece Sandy Book e Rádio, último mitológico. Cruzaram os mil e trezentos, Ifigênio de Eladio, uma vignia irmã na carreira. Tem três e quatro corpos de vantagem, Gol de Seal do Colarado dos Pampas e Lampião de Ibirigui. Vão brigando pelo segundo, Victor Izauer e o TNT. Corre no quarto lugar em Sociedade com Vale Verde. Os quatro primeiros, décimo, primeira parte da curva, Gandalf de Grey, do JLD, vai em quinto. Iraia, do último edifício, em sítio, Midian Man, do Louveiro, em século. Robert, do Red Rafa, vai no oitavo lugar. Além da conta, do Power Five, em décimo, agora nono. O Namor e Mil, do Neil Parts, em décimo, primeiro. A seguir, o genial do Hollywood, os doze. Já entraram pela segunda parte da curva. O Ifigênio, na última, trotou, hein? E ele vai braçando. Tem dois e três de vantagem. Gol de Seal vai em segundo, o Lampião de Ibirigui em terceiro. Victor Izauer em quarto, apanhando em quinto. Gandalf de três, Iraia em sexto. Midian Man, em sétimo. Namor e Mil, em oitavo. Entraram pela régua final. Ifigênio na ponta. Lá vem o Ifigênio, o corpo inteiro. O Ifigênio carrega pelo lado de fora. Ifigênio é o ponteiro. Gol de Seal vai em segundo. Iraia cai espaço. Vai, Midian Man, de passagem domina. Midian Man, um zeta maluco hoje. Gober carrega por fora. Gober do Grande Rafa carrega. Midian Man, Gober domina. Gober do Grande Rafa. Terminou. Gol de Gode vai buscar a dupla. Gober, na ponta Gober. Gol de Gode na dupla. Cruza na faixa final. Depois, Midian Man e Sandbuck. Último Lampião de Ibirigui. Tá aí o resultado do palio de número sete. Vitória de Gober, número nove. Em segundo, chega a Golden Gode. Em terceiro, finaliza a Midian Man. E em quarto, Sandbuck. Nove, oito, sete, doze, Lucas Menezes. É, casal. Bonita vitória do Gober. Mais uma vez na condição do N.A. Santos. Trem de carreira hoje, mais ligeiro. Com o Ifigênio em tela de reta. Rapidamente dominou a carreira, o número sete. O Midian Man livrou vantagem, mas atinha ao seu lado. Quando conseguiu espaço livre, o Gober veio em rápido, os garões, buscar a primeira colocação. Dominou a carreira. Por fora, apareceu o número oito do páreo. O Golden Gode favorito. Acabou trocando de baliza com o Gober. Vamos ver aí o lance na reta frontal do páreo. E foi pra dentro. Tomou a segunda colocação. Deixando pra terceiro, o Tordilho, o Midian Man. Entrando de reta, repare que o Gober não tem passagem. Vem atrás nesse momento do Victor Isalves. Boné branco, agora colocado por fora do Midian Man, o Tordilho. Vai tomando a segunda colocação, descontando na briga pelo primeiro posto. E por fora dele vem o Golden Gode, que agora é colocado por dentro pelo Antônio Queiroz. Trocaram de balizos. Gober dominou a carreira. Ficou pra segundo o Golden Gode. Muito próximo por dentro, em terceiro, o Tordilho e o Midian Man. Tordilho e o Tordilho, o Tordilho e o Tordilho.